Olá, amigos! Muita polêmica do lance de Santos e Vasco da Gama. Aquele lance em que Soteudo subiu em cima da bola. Pode fazer isso ou não? Claro, muita gente vai dizer que a provocação faz parte do futebol, que Garrincha fazia pior. Garrincha fazia aquilo em outros tempos, mas buscava o gol. Estando Santos fugindo da zona do rebaixamento, ele fazendo aquele deboche é totalmente desnecessário. Mas dentro da regra do jogo, vale lembrar, e não vi muita gente comentar sobre isso, aquilo foi irregular. Por quê? Antigamente, na Varsa, se usava o termo bola presa quando você impediu o jogador de disputa. Você firmar a bola no chão com os dois pés é irregular. Tem que marcar falta de tiro livre indireto, ou seja, lance de dois toques. Agora, o árbitro pode entender como gesto provocativo, ofensivo e dar o cartão amarelo. Independente de um simples tiro livre indireto por bola presa, ou cartão amarelo e falta por gesto ofensivo, Soteudo não precisava ter feito isso. Para que fez aquilo? Que ganho técnico Santos teve com aquilo? Qual vantagem Maria levou? Nenhuma. Só trouxe essa discussão. Até mais.